O que é o Equilíbrio Químico? Várias afirmativas. Quais são certas? Quais são corretas? Número 1. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Sim. Se eu tenho Equilíbrio Químico, a velocidade da direta é igual à velocidade da inversa. Toda vez que eu tenho Equilíbrio Químico, eu vou ter isso. Ah, o Gabiru atingiu o equilíbrio. E aí? Vai ficar lá. A velocidade da direta é igual à velocidade da inversa. Só vai sair do equilíbrio se alguma coisa externa perturbar o equilíbrio. Reações reversíveis. Reações reversíveis caminham para o equilíbrio espontaneamente, porque o equilíbrio químico é a situação de máxima estabilidade. Então, a afirmação 1. Verdade. A afirmação 1. Verdade. Beleza? Muito fácil. A afirmação 2. As reações direta e inversa ocorrem simultaneamente. Trata-se de um equilíbrio dinâmico. Sim. Meus amores, microscopicamente, as reações direta e inversa, elas não param. Elas continuam ocorrendo. Elas vão ocorrer para sempre. Atingir o equilíbrio num sistema fechado. Tem que estar no sistema fechado. Porque no sistema aberto pode ocorrer alguma interferência. Então, num sistema fechado, na hora que atingir a velocidade da direta, ficar igual à velocidade da inversa, eu atingir o equilíbrio. E aí, vai continuar ocorrendo. E isso vai ocorrer assim, de forma ininterrupta. Então, eu falo que todo equilíbrio químico, ele é dinâmico. Isso é verdade também. Verdade também. Número 3. Macroscopicamente, as características macroscópicas do sistema, desde que fechado, não mais se alteram. Isso é verdade. Visualmente, parece que tudo parou. As propriedades, as características macroscópicas estão ali paradas. Visualmente, você fala, está parado. Mas, microscopicamente, a reação não cessa. Microscopicamente, a reação não cessa. Então, isso está verdadeiro. Visualmente, macroscopicamente, você olha e fala, está parado isso. Aí, se você for lá conseguir ver, de alguma maneira, as colisões entre os reagentes formando os produtos não pararam. A reação direta não parou. E a reação inversa, a mesma coisa. As colisões ali dos produtos voltando a ser reagentes. Então, microscopicamente, a reação não para. Mas, macroscopicamente, parece que está tudo parado. As características não mais se alteram. Macroscopicamente, visualmente. Mas, microscopicamente, não. Então, isso também é verdade. Verdade, verdade. Número 4. Obrigatoriamente, as concentrações de todas as substâncias dos participantes do equilíbrio devem ser iguais. Ai, meu Deus. Isso me dá nervoso. Isso é muito falso. Isso é falso demais. Isso é, meu Deus do céu, como é falso. Por quê? Olhem só. As concentrações, elas tornam-se constantes. Anotem isso. As concentrações tornam-se constantes. Mas, não, não necessariamente iguais. Mas, não necessariamente iguais. Beleza? Elas tornam-se constantes. As concentrações param de variar. Mas, não necessariamente elas ficam iguais. Eu provei isso também naqueles gráficos, quando eu coloquei a teoria. Então, a número 4, ela é o quê? Falsa. Então, temos 1, 2 e 3 verdadeiras. E, número 4, falso. Beleza? Exercício 2. Vamos lá. Ofogênio COCl2 é um gás venenoso que foi muito usado na Primeira Guerra Mundial. 1 mol de forgênio foi aquecido e o recipiente fechado de 1 litro, ocorrendo a reação. E ele me dá aí a reação química, né? Beleza, 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 beleza. O sistema pode ser representado graficamente como se segue. Ele me dá aqui o gráfico. E ele fala, analise o gráfico e julgue os itens. Ele me dá 3 itens para que eu possa julgá-los. Então, vamos julgar 1 a 1. Vamos começar aqui. A curva 2 representa as concentrações tanto de CO quanto de Cl2. Bom, eu tenho a reação e eu tenho o gráfico. Moçada, pelo gráfico, né, você vê que no tempo 2 aqui, no tempo 2, eu atinjo o equilíbrio. Tá. Pelo gráfico, eu sei que esta curva é de COCl2. Por quê? No início, eu tenho a concentração máxima de reagentes e não tenho produtos. Tá. E quando o sistema atingir o equilíbrio, eu vejo que as concentrações tornam-se constantes. Isso é importante. Quando atingir o equilíbrio, eu tenho 0,7 mols de COCl2, que significa que foram usados 0,3. De 1 para 0,7, eu vejo que foram usados 0,3 mols por litro de COCl2. Pela reação, olha só, pela estequiometria da reação, pela estequiometria da reação, eu sei que a cada 1 mol de COCl2 forma 1 mol de CO. Vocês concordam? Se eu vejo que foram usados 0,3 mols por litro, eu vejo que foram formados quanto de CO? 0,3 mols por litro. E olhem só, pela estequiometria, eu vejo que a cada 1 mol de COCl2, eu formo 1 mol de Cl2. Correto? Você fala correto. Quanto que foi usado aqui de COCl2? 0,3 mols por litro. Então, aqui, eu vejo que eu vou ter de Cl2 também 0,3 mols por litro. Tá. A curva 2, olhem só, 0,01, 0,2, 0,3. A curva 2 mostra aqui que a concentração dos produtos, né, tornam-se constantes, né, no tempo T2 aqui, e a concentração é igual a 0,3 mols por litro. Ou seja, esta afirmação, ela é o quê? Verdade, ela é verdade, porque a curva 2 representa tanto a concentração de CO como a de Cl2, beleza? Então, a primeira afirmação, verdade, 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 verdade. Vamos para a segunda afirmação, a de número 1. No tempo T3, o sistema já atingiu o equilíbrio. Vamos verificar. No tempo T2, é quando as concentrações param de variar. Nós já vimos isso. Ou seja, o tempo T2 é quando atinge o equilíbrio. Ele fala assim, no tempo T3, o sistema já atingiu, já alcançou? Sim. Então, isso também é verdade, porque eu vejo que no tempo T3, as concentrações já estavam constantes. Se a pergunta fosse, quando que atingiu o equilíbrio? Seria no tempo T2. Mas a pergunta foi, olha só, na verdade, a afirmação foi, no tempo T3, o sistema já alcançou? Já. Já tinha alcançado. Porque eu vejo que as concentrações já estavam constantes. Então, afirmação de número 1. Verdade, 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 verdade. Vamos para a última afirmação, né? Que é a de número 2. No tempo T1, a velocidade da reação direta é menor que a velocidade da reação inversa. Gente, a reação direta, ela diminui até certo ponto e a velocidade da direta aumenta até certo ponto e, quando atinge o equilíbrio, as velocidades se igualam. A direta não vai ser menor, né? Você já tem noção disso. Mas, mas, pensando nisso, vamos pegar aqui, ó. No tempo T2, eu vejo que é quando o sistema atinge o equilíbrio, certo? Ou seja, no tempo T2, a velocidade da direta é igual à velocidade da inversa. Vocês concordam comigo? Que eu posso escrever V1 é igual a V2, ou eu poderia também ter escrito assim, ó. Aqui no tempo T2, hein? A velocidade da direta é igual à velocidade da inversa. Ou seja, graficamente, no tempo T2, eu tenho que a velocidade da direta se iguala com a velocidade da inversa. Antes do tempo T2, ou seja, T1, T0, a velocidade da reação direta é maior que a velocidade da inversa. Aí, no tempo T2, a velocidade da direta e da inversa se igualam, porque é quando eu tenho o quê? O equilíbrio. Aqui no tempo T2, eu tenho o equilíbrio. Você não pode confundir este gráfico de concentração por tempo com o gráfico de velocidade por tempo, tá? Esse é um gráfico de velocidade, esse é um gráfico de concentração. Então, no tempo T1, a velocidade da reação direta é menor? Meu Deus do céu, não! Ela é maior. Então, a afirmação de número 2, né? Que é a nossa terceira afirmação, ela é o quê? Falsa! Extremamente falsa. Beleza, meus amores? Exercício 3. Vamos lá. Os gases hidrazina e dióxido de nitrogênio, ou seja, né? Ou seja, olha só, NO2, tá bom? Reagem, grifinhos, produzindo vapor de água e gás de nitrogênio, nitrogênio molecular. Nitrogênio molecular, a gente sabe que é N2. O processo da reação de 0,4 mols de hidrazina e 0,4 mols de dióxido de nitrogênio em um recipiente fechado, a temperatura ambiente, pode ser representada pelo gráfico a seguir. E ele me dá aqui o gráfico, tá? Beleza. E aí, ele fala, escreva a equação química balanceada para a reação entre a hidrazina e o dióxido de nitrogênio. Letra B. Qual das curvas do gráfico representa as variações da concentração de vapor de água no tempo? E olha só, ele fala, olhem bem, olhem bem. Qual a coordenada de tempo em que o sistema gasoso atinge o equilíbrio químico, o estado de equilíbrio? Justifique. Bom, para eu responder tudo isso, eu vou ter que voltar ao gráfico e voltar ao texto. Veja bem. Quando ele fala na letra A, escreva a equação química, volte lá ao texto. Ele fala assim, ó. Que o N2H4 mais NO2, tá? De óxido de nitrogênio, reagem produzindo água, né? Fica 2O. E N2. Então, a resposta da letra A tá aqui. A resposta da letra A tá aqui. Então, vamos lá na letra A. Escreva a reação. Então, vamos lá. N2H4 mais NO2, formando água, vapor de água, mais N2. Fechou? Vou balancear. Põe o número 1 aqui. Vejo que aqui eu tenho 4Hs. Para que eu tenha 4Hs, eu ponho um 2 aqui. Assim, eu fiquei com 2 oxigênios, tá? Para que eu tenha 2 oxigênios, eu ponho o número 1 aqui. Aqui eu tenho 2Ns e 1. Tenho 3Ns de um lado. Para que eu tenha 3 do outro, 3 sobre 2. Para não deixar a fração, eu vou multiplicar isso por 2. Então, vai ficar 2N2H4 mais 2NO2, formando 4 águas, formando 4 águas, mais 3N2. Fechou? Tenho aqui a reação. Eu mostrei para vocês a reação. Então, letra A, bem tranquila. Eu só precisava tirar ela do texto. Sem o texto, eu não conseguiria fazer, tá? Então, letra A morreu. Letra B. Qual das curvas do gráfico representa as variações da concentração de vapor de água no tempo? Justifique. Veja bem. Repare e vá devagar, tá? Vá devagar. Você, voltando lá, a reação que eu coloquei era assim, ó. 2 mols de N2H4, veja bem, mais 2NO2, veja bem, formando 4 águas, formando 4 águas, mais 3N2, certo? Pela reação, pela estequiometria dessa reação, ó, pela estequiometria, isso é uma coisa muito importante, tá bom? Você tem que a cada 4 mols de água, você tem sendo formado 3 mols de N2. Concordam comigo? Ou seja, a proporção é 4 para 3, certo? Beleza. Você sabe que você tem o produto aqui, X e o produto Y. Você fala, qual é a água, qual que não? O produto Y tem aqui a proporção 0,4. Então, o produto Y está aqui com 0,4 mols por litro. O produto X, olha só quanto que eu tenho do produto X, eu tenho 0,3 mols por litro. Ou seja, se você faz aqui, você tem aqui, ó, 0,4 mols do quê? De Y para 0,3 mols, né, por litro, né, de X. Ou seja, você tem uma proporção de 0,4 para 0,3. Ou seja, 0,4 para 0,3 é a mesma coisa que 4 para 3. Assim, você conclui, então, que a curva, né, qual das curvas do gráfico representa a variação, né, as variações das concentrações, da concentração de vapor de água, né? Então, você tem ali, você tem ali que o vapor de água, o vapor de água está sendo representado, né, pelo produto Y, pelo produto Y. Como que a gente descobriu isso? Pela proporção, por quê? Quando você balanceou, você viu que era 4 para 3, né, 4 mols de água para 3 de N2. Então, aqui você vai pelo gráfico e você verifica que Y para X está em uma proporção de 0,4 para 0,3. O que é 0,4 para 0,3? 4 para 3, né, gente? Então, você tem que o produto Y representa aí a variação para a água. Então, letra B morreu também, bem tranquilinha. O gráfico, né, sem o gráfico, nós não conseguiríamos fazer a letra B, tá bom? Vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Vamos lá. Qual a coordenada de tempo em que o sistema gasoso atinge o estado de equilíbrio? Veja bem, você sabe que quando você tem o equilíbrio, né, você tem que a velocidade da direta é igual à velocidade da inversa. Tudo bem, tá aí. E quando você tem o equilíbrio, né, você sabe que as concentrações, as concentrações dos participantes tornam-se constantes, tornam-se como gente constantes. Então, eu vejo que no tempo 6, aqui T6, né, eu vejo que as concentrações tornaram-se constantes. Então, a resposta que você vai escrever é T6. Pois, olha só, pois, verifica-se, pois, verifica-se, olha só, pois, verifica-se, que nesse instante, olhem bem, que nesse instante, que nesse instante, as concentrações, olhem bem, as concentrações tornaram-se, tornaram-se, o que, gente linda, tornaram-se constantes. Por isso que você responde que é T6, porque a partir desse tempo, você sabe que as concentrações tornaram-se constantes. Concentração tornou-se constante é porque V1 se igualou com V2, ou seja, o sistema atingiu o equilíbrio. Beleza, meus amores? Muito obrigado, bons estudos e tchau, tchau.